A Bala tem aquela música de sucesso que diz o seguinte Que a prima tá criando um bicho, bicha cabeludo e tal E a minha, amor? Como é que é todo mundo? A minha prima tá criando uma bicha Como é que é a bicha? A bicha é tudo certo, é isso aí Vamos partir, que aí caiu Caiu, solta o som aí, meu filho